Galera, galera, tudo bem, pessoal? Galera, tamo aí na BR-163, a saída aqui de Guarantã do Norte, Mato Grosso, Brasil. Olha, não é nem buraco, é mesmo. Esse caminhão tá na hora de trocar já os carros de cabine. É a cabine, sim, né? Também dá uma identificadinha na suspensão, né? Aqui é a região da soja, no grão. Ali não vai dar, hein? Será que vai? Não vai ficar quietinho. Não passa na faixa, galera. Sim, tá difícil. Bora, fundo o pé. O caminhãozinho até tirou o pé. Tá levando asfalto. Ali atrás tem uma usina, o calor ali, ó. Fumaça. Realmente com isso em tudo, ó. Ele tá sem para-choque ali, pessoal. Até vou explicar pra vocês o porquê. É tirado o para-choque pra ele encostar na máquina. Quem trabalha com a máquina tem que tirar o para-choque. A maioria tem que tirar. Quem despeja a máquina vem e encosta ali debaixo ali pra receber o asfalto. A máquina acabadora de asfalto. Aí, o que que acontece? Essa aqui é a rota. Tem três rotas. Ou até mais, né? Três conhecidas, pelo menos. Pra ir pra Manaus. Eu tô indo pra Manaus. Aí tem que pegar a balsa, né? Tem uma delas que você vai em Belém. De Goiânia, lá, dois mil quilômetros. Só que a balsa é mais cara. Lá tem a... Seu nave, sei lá. Tem um monte de empresa lá. Vamos ver. A outra... Você vai até Porto Velho. Aí você chega em Porto Velho e também pega a balsa. E essa aqui é a terceira opção comum, né? Parece que ela não é uma opção frequente. Vai mais um pessoal reservado mesmo. A outra aqui é... Vai até... Como é que ela chama ali? Santarém. Santarém, você pega a balsa e pega a balsa. Não sei o preço. Parece que essa... Não sei se é quatro e meio, é cinco. Se for Belém é mais cara. É mais cara de Belém, hein? Tradicional, hein? Aí chega lá na balsa dessa. E eu ainda tenho que andar mais 750 quilômetros. Pensa. Total da viagem vai dar... 4.350 quilômetros. Na balsa conta a quilometragem como se fosse rodovia também. Toda viradinha que ele dá lá num canal ou no outro, ele tá marcando como se fosse caindo e rodando. Então, tá claro que ele... Beleza? Pra ele não existe... Não existe... Não existe... A balsa que existe rodovia. Então, é isso aí. Nós estamos passando as árvores. Tá sumindo as árvores grandes. Era pra ter mais aqui. Você chega aqui no... Baixo desse rádio aqui. Você chega aqui nessa região, dá aquelas árvores daqueles dinossauros. Árvores pré-históricas. Mas... Mas aqui sumiu, ó. Falei de castanheira. Castanheira é meio invisível, meio difícil. Tá aí. Vamos ver a conversa furada do rádio aqui. Mato Grosso. O que esses caras tão falando aqui? Tem um cigapari na frente. Quando você avistar um bonequinho, uma pessoa ali, falando assim... Obras a mil e quinhentos, mesmo. Conserva. Ok? Conserva. Isso nem entendeu pra ler, não. Tá? Olhando pra vista, mesmo. Moral da história. Ó. Mano, é lá. Olha o perigo. Vamos ver aqui. Obras a mil metros. Tá parada a fila lá, pra você ver. Olha o perigo. Viu aí? Aí, o que você deve fazer? Eu vou parar aqui, ó. Por que eu vou parar aqui? Pra segurar a fila mais longe. Viu aí? Eu vou parar aqui. Quando chegar a carreta na minha traseira, eu vou puxando pra frente. Então eu deixo descendo devagarzinho. Até aparecer mais umas duas aqui, ó. Você vê bem? Que tá na curva. Chega na curva, dá de cima com o problema. Tá avisando, mas não dá pra entender. Aquela placa lá não tá muito boa, não. Liga o alerta também. Olha lá, já vem a fila lá. Agora eu vou puxar devagarzinho. Porque ele não topou uma fila parada. Ele topou uma fila andando devagarzinho. Viu a ideia? Olha lá. Três carretas atrás de mim. Agora eles estão diminuindo. Porque eu tô devagar, ó. Não vai frear de uma vez. Eles estão lá atrás. Eles sabem que eu vou parar. Agora sim. Como acumulou mais quatro... Olha lá. Piscou o alerta lá atrás. Pronto. Parei a fila sem risco. Você viu o legal? É uma ideia pra vocês aí. É uma dica de condução. Tá bom? E não para no acostamento, hein? Se a polícia rodoviária chegar aqui, ela vai te multar. Se tiver um acidente e a pista parar desse jeito aqui, você não pode sair do dinheiro da pista, viu, pessoal? Estou orientando vocês aí. Vocês já ficam sabendo disso. Por quê? Porque ele... Essa lateral e o acostamento, é pra polícia rodoviária, os órgãos de socorro, se precisarem utilizar essa pista. Beleza? Que é o acostamento. Você não deve... Você não deve parar no acostamento. Ah, parou a fila? Eu vou parar no acostamento. Aí é problema. Lá atrás tem um que parou. Dois pararam. Mas por enquanto aqui é um sigapário. Mas se fosse um acidente, a polícia rodoviária já ia te puxar a orelha aí. Se não te multar, hein? Porque parou a pista, ninguém mandou ninguém parar no acostamento. A não ser se você já tivesse parado antes dessa fila daqui. Você não vai ser multado. Você parou aleatoriamente, né? Pra resolver uma emergência. Bom dia aí. Essa é a linha que eu falei pra vocês que vai chegar lá em Manaus, né? E passando por Santarém. É o destino nosso, é Santarém. Tudo de bom. Bom dia.